Olá amigos do canal, começamos a nossa visita em um novo destino pelo distrito de Praia Seca no município de Araruama, localizado também na região dos lagos e que é parte da restinga de Maçambaba. Praia Seca se estende por uma faixa arenosa extensa entre a lagoa de Araruama e o Plano Atlântico e é entrecortado pela Lagoa Vermelha, Lagoa da Pitanguinha e Lagoa da Pernambuco, além de alguns brejos e muitas praias, oceânicas ou lagunais. Por causa de suas praias extremamente bonitas, a prefeitura de Araruama apelidou o distrito de Iacancum brasileira. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Tchau! 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 O distrito de Praia Seca está localizado na restinga de Maçambaba, entre a Lagoa de Araruama e o Oceano Atlântico, o que faz com que a região tenha praias e lagoas no mesmo lugar, cada uma do seu lado. A região é considerada pelos moradores e frequentadores como um paraíso natural. A formação da restinga, ocorrida há milhares de anos, represou a água do mar formando as Lagoas de Araruama. O distrito de Praia Seca está integralmente incluído na área de preservação ambiental de Maçambaba, unidade de conservação da vegetação de restinga e do bioma de Mata Atlântica, muito rico em biodiversidade com flora, fauna e vegetação características. Existem dez praias no distrito de Praia Seca, incluindo as quatro praias oceânicas de Araruama, que são a Praia do Dentinho, Praia do Raposo, Praia do Vargas e Praia da Pernambuca. Além das praias de Perauauçu, Praia do Viládio, Praia do Tomé, Praia dos Nobres, Praia das Virtudes e Praia do Pneu, estas na orla da Lagoa de Araruama. Música 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 Os colonizadores portugueses, ao chegarem por aqui, encontraram uma vasta área recoberta de sal, entre a lagoa e o oceano, e concluíram equivocadamente que nesta região o mar havia secado. Por isso, o nome do local virou Praia Seca, que perdura até hoje. Historicamente, existia uma indefinição sobre a qual município deveria administrar Praia Seca, e o distrito era disputado entre as cidades de Arraial do Cabo, Araruama e Saquarema. O governador do estado, na época Marcelo de Alencar, decidiu por lei estadual, que Praia Seca ficaria em definitivo sob os cuidados de Araruama, uma vez que a cidade não tinha uma saída para o mar. Praia Seca já sediou vários eventos esportivos, nas áreas de windsurf e canoagem, atraindo inúmeros turistas para a região. A economia do distrito de Praia Seca se baseia principalmente no turismo, já que recebe milhares de visitantes em suas extensas e belas praias oceânicas e lagunais. Mas, a economia também se baseia na pesca, no comércio e principalmente na extração de sal, que foi muito abundante na região. Ela abriga as últimas salinas artesanais da região dos lagos, testemunha de um período econômico de opulência no cenário nacional. A produção salineira ao redor da lagoa de Araruama foi a mola mestra da economia local durante várias décadas, entrando em declínio no final do século XX. Visitar o Parque Salineiro de Praia Seca é uma experiência incrível, uma viagem no tempo em que é possível vivenciar a extração do sal movida pela energia humana, eólica e solar. Legenda Adriana Zanotto Muitas são as opções gastronômicas na Praia Seca, tanto nos vários quiosques praianos, quanto nos restaurantes. As ofertas vão do simples peixe frito com salada, até as elaboradas caldeiradas de frutos do mar, com cardápios variados e preços acessíveis. Assim, a Praia Seca vem se afirmando como um novo centro gastronômico de Araruama, atraindo visitantes de toda a região. Para deixar o passeio ainda mais divertido, um ferry boat conecta o centro da Praia Seca ao centro da cidade, através do espelho da água da lagoa de Araruama. O tempo da travessia é de aproximadamente 20 minutos, com um visual contemplativo e tranquilizante. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL